São 30 anos de Fundação IOSP que nós estamos comemorando. É uma história que vale a pena ser rememorada. No momento inicial, não foi definido exatamente para que lado nós iríamos. A única demanda é que nós fôssemos para a educação. Havia uma percepção naquele momento de que educação era um fator crucial para o desenvolvimento do Brasil. As crianças são as únicas que têm condições de vir a aprender e terem um futuro que hoje não tem. E a Fundação IOSP, ela tinha no início um objetivo que era arte. Então, nós vimos que arte e educação serviriam para todos. Aqueles de vocação mais humanista, aqueles de vocação mais técnica. E era também o patinho feio da educação. Ninguém investia em arte e educação. O empresário do futuro, principalmente aquele empreendedor, tem que pensar fora da caixa. E isso você tem que começar a estimular desde criança. E é a arte que faz isso. Aprender arte mudou muito a maneira de enxergar o mundo, porque, para mim, o mundo é relacionado à arte. A minha vida é arte. Ou seja, a arte está em tudo. De outro lado, tinha incipiente, dentro de uma unidade da fábrica de canoas, um projeto que na época se chamava ETIN, Escola Técnica IOSP Maximum. Que era uma escola para jovens de 15 a 18 anos e que visava profissionalizá-los. Então, nós fomos ver essa escola, conhecer a metodologia. E, a partir desse início, é que se desenhou o formagem, que hoje se multiplica em quase 70 unidades por todo o Brasil. A nossa maneira de fazer a escola é diferente. Os nossos professores, dentro do curso Formare, são dados pelos próprios funcionários das empresas. E isso, evidentemente, traz muito mais elevado nível de experiência e qualidade. O Formare é uma coisa diferente de tudo. Diferente de uma mentoria, de uma escola, de tudo que a gente já viu. Então, a transformação no Formare é por todos os lados. O Formare não impacta só na vida dos jovens. A empresa também é impactada positivamente. Funcionários se tornam educadores voluntários. E, com essa experiência, crescem como cidadãos e como profissionais. Então, o Formare, mais do que contribuir para formar grandes profissionais, contribui para formar grandes seres humanos. Por isso que eu estou contente com o Formare. O Formare é algo que me dá prazer. Me dá muito prazer. S숙ra. O Formare, mais do queitti. Amém.